Bom dia a todos, sempre um prazer estar com vocês. Damos início a mais uma ATPC, a nossa 17ª ATPC da área de linguagens, na qual nós faremos uma retrospectiva do percurso formativo mediado pela área de linguagens. O tema da nossa ATPC, como vocês podem ver, 16 ATPCs em 60 segundos. Retrospectiva, ação, reflexão e ação. Mas antes de começarmos, vale relembrar de forma breve a nossa trajetória. Demos início ao ano eletivo de forma presencial e com o planejamento das ações definido. E, de repente, nos deparamos com o contexto do isolamento social e, do dia para a noite, todas as mudanças que eram discutidas para educação, como, por exemplo, o uso de tecnologia no ambiente escolar, o uso de metodologias ativas no fazer docente, as competências socioemocionais articuladas ao planejamento das aulas para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, entre outras, tiveram que acontecer. Diante disso, todos nós tivemos que nos reinventar e sermos resilientes frente às questões de busca ativa, engajamento, planejamento de aulas síncronas e assíncronas, envio de atividades, acompanhamento das aulas no CMSP, participação das ATPCs no CMSP, na diretoria e nas escolas. E, por isso, em nossa pauta, hoje, nós trazemos a retrospectiva do percurso formativo das 16 ATPCs realizadas pela área de linguagens e uma atividade no Padlet. O objetivo é fomentar a reflexão sobre o percurso formativo mediado pela área de linguagens. Diante de tantas mudanças, nós, PCNPs, demos início ao preparo das ATPCs, formações para os PCs e professores e tudo isso mediado por tecnologia, ou seja, saímos da lousa direto para o computador e o celular. Frente a tudo isso, nós, da área de linguagens, trouxemos 16 temas. Tratamos do documento orientador, professor, falamos da área de linguagens e seus componentes, a cultura digital no universo educacional, uma proposta de imersão, a interdisciplinaridade, metodologias ativas, novamente tratamos das metodologias ativas, as competências socioemocionais, competências socioemocionais e a área de linguagens, o cyberbullying, ensino híbrido, os projetos da Olimpíada de Inglês 2020 e o concerto Astra Finamax, a amabilidade e a prática docente, uma viagem no túnel do tempo, a educação transforma, capacidades de leitura, a taxonomia de Bloom revisada e o currículo paulista, recuperação e aprofundamento, e, finalmente, a abertura ao novo, como e por que se adaptar às mudanças. Com o objetivo de fomentar a reflexão sobre esse percurso formativo, vamos revisitar cada um desses temas de forma sintética, a fim de que possamos, a partir das ações propostas em cada tema, refletir e verificar o que aprendemos de fato ou o que ainda precisamos aprofundar para que a apropriação ocorra, consequentemente, a transposição didática. Por isso, destacamos em nosso tema uma retrospectiva com foco na ação, reflexão, ação. Mas, antes de iniciarmos a retrospectiva, nós solicitamos que no Padlet vocês respondam com uma única palavra, como você define sua formação e aprendizagem durante o ano de 2020. Vocês terão um minuto para responder no Padlet. Tchau, tchau. Bem, após a contribuição de vocês, daremos início à retrospectiva. Então, a nossa primeira ATPC foi a área de linguagens, no qual tratamos o documento orientador, com esta pauta, que vocês podem ver na tela, e com os seguintes objetivos. A orientação aos professores da área de linguagens sobre os momentos das ATPCs, que estavam iniciando no período de isolamento social. Uma discussão com a comunidade escolar sobre a importância de alternativas para a manutenção de vínculos educacionais em momentos de crise, como a que estávamos iniciando. A socialização de conhecimentos sobre ferramentas de interação e comunicação disponíveis ou utilizadas pela comunidade escolar para a formação em ATPC. E cada item do documento orientador, conforme vemos na tela. Tivemos alguns feedbacks, algumas considerações que vocês nos deixaram na página do Facebook. Alguns elogios, algumas dúvidas, etc. Não vamos ler todos. Tivemos muitas outras considerações, mas selecionamos algumas para deixar aqui para vocês terem esse acesso. Na segunda, ATPC tratamos de linguagens e seus componentes. Tivemos a seguinte pauta, os objetivos que foi conhecer, compreender e reconhecer a área de linguagens no currículo paulista e também a relevância das seis competências da área de linguagens no contexto da implementação do currículo paulista. Compreender e relacionar os pontos em comum no que se refere às linguagens e propiciar a reflexão sobre a prática docente e discutir as competências dos componentes da área de linguagens a partir de práticas pedagógicas exitosas e também a importância das competências para o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Nesse momento de encerramento da nossa TPC deste ano, e fazendo uma reflexão, percebemos o quão difícil foi para todos a nova forma de trabalho imposta pela pandemia e o quanto estávamos se sentindo sobrecarregados, como vemos nessas duas manifestações aí na tela. Nós até não colocamos o nome, mas eu acho que mostra bem como estávamos diante de todo esse novo. Mas passado o susto inicial diante das incertezas, nós percebemos também o grande empenho que vocês tiveram na adaptação e mitigação dos efeitos do distanciamento social. Não podemos negar tudo isso. Em nossa terceira TPC, tratamos da cultura digital no universo educacional, uma proposta de imersão. A nossa pauta foi assim constituída e os objetivos dessa TPC foram destacar a importância de compreender, utilizar e criar tecnologias os digitais digitais de informação e comunicação de forma crítica significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais. Promover a comunicação, o acesso e a disseminação da informação, informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercendo protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. entender que a utilização de tecnologia em sala de aula abrange uma grande gama de possibilidades que vai além das atividades e que esta abre espaço para o uso da criatividade e do protagonismo através de atividades. E também que pudéssemos compreender a importância da criatividade e das competências socioemocionais usadas com as novas tecnologias em contexto educacional. Também tivemos aqui um feedback, umas considerações que vocês nos deixaram. Na nossa quarta TPC tratamos da interdisciplinaridade. Podemos ver em nossa pauta que tivemos a presença do professor Robson Mian, que nos deu uma grande contribuição. Tivemos como os objetivos integrar os conteúdos da área de linguagem e passar uma concepção fragmentária para uma concepção unitária do conhecimento. Esses foram os feedbacks dessa TPC e agora eu passo a palavra ao PCNP Esdras, que dará continuidade. No dia 1º de julho, tivemos a 5ª TPC com o tema metodologias ativas. Trabalhamos no compreender o conceito de metodologias ativas, refletir a necessidade de melhorar a prática docente através do uso de uma metodologia ativa. Relembrando, o que são metodologias ativas de aprendizagem? Consiste em uma forma de ensino, onde os alunos são estimulados a participar do processo de forma mais direta, como protagonistas. Os estudantes se envolvem com tarefas e desafios para desenvolver um problema ou desenvolver um projeto que também tenha ligação com sua vida fora da sala de aula. É um processo que inicia a mudança dos estudantes, engajando-os e sensibilizando-os. Então, aqui nós temos exemplos de metodologias ativas que vale a pena serem revistas, como aprendizagem entre times. Como o próprio nome diz, é a construção do conhecimento a partir da discussão em grupo. A aprendizagem por gamificação são estratégias importantes de encantamento e motivação para uma aprendizagem mais rápida e próxima da vida real. A aprendizagem sala de aula invertida. Neste modelo, o estudante tem acesso ao conteúdo antecipadamente, fazendo interagir sala e assim construindo o seu aprendizagem. A aprendizagem ensino híbrido. É uma mescla de aulas presenciais e online, intercalando os conteúdos que, ao final, se completam. O papel do professor é o de guiar o estudante neste processo. O tempo é personalizado à sua necessidade. A aprendizagem mão na massa. O próprio nome já diz tudo. É um instrumento valioso em qualquer área do conhecimento e coloca o estudante no centro do aprendizado. A aprendizagem personalizada, colaborativa e orientada. Ela é equilibrada entre três momentos principais. A construção individual, em que cada aluno percorre seu caminho. A grupal, em que o estudante aprende com os semelhantes. E a orientada, em que se aprende com alguém mais experiente, como um especialista. O professor, o tutor, o mentor, tem por objetivo fazer com que os alunos adquiram conhecimento por meio da solução colaborativa de desafios. A aprendizagem baseada em projetos. Os estudantes se envolvem com tarefas e desafios para resolver um problema ou desenvolver um projeto que também tenha ligação com sua vida fora da sala de aula. A aprendizagem baseada em estudo de casos. São aprofundamentos do conteúdo, podendo gerar até novas investigações. São relatos de situações do mundo real apresentadas aos estudantes com a finalidade de ensiná-los, preparando-os para a resolução de problemas reais. Tivemos também uma atividade de gamificação sobre metodologias ativas e com a participação de 390 professores. Na sexta ATPC, continuamos a falar sobre metodologias ativas. Fizemos um breve relato, uma retomada do ATPC anterior. Mas o enfoque foi a apresentação de atividades elaboradas pelos PCNPs e a socialização de boas práticas, com a participação das professoras Tatiane Cubelhos Rinko, professora de arte da Escola Benedita Arruda e Silésia Regina Soares da Costa, professora de arte também, da Escola Freda Goberto Romagli. Então, relembrando as metodologias ativas, é uma aprendizagem ativa e ocorre quando o aluno fala, ouve, pergunta, discute, faz, ensina. A proposta é que o estudante esteja no centro do processo de aprendizagem, participando ativamente e sendo responsável pela sua construção de conhecimento. Tivemos também os benefícios das metodologias ativas para os estudantes. Participar ativamente da construção do conhecimento, aluno seja autor e protagonismo, e que seja apresentado problemas e soluções reais. Tivemos também a participação dos PCNPs, professora Rita, de língua portuguesa, Beth, de inglês, e eu, Esdras, de educação física, socializando atividades para contribuir com a sua prática pedagógica. Tivemos também a apresentação do primeiro Interclasses Virtual. Já no dia 22 de julho, tivemos a sétima edição da TPC, onde pudemos refletir sobre as emoções, sobre articular a BNCC e o Currículo Paulista, conceituar e compreender as competências socioemocionais, vivenciar atividades e socializar boas práticas. No espaço Interação, tivemos o depoimento das professoras coordenadoras Elisabeth dos Santos Tuasca, da Escola Diógenes Duarte Paz, Luciana dos Santos Marreto, da Escola Maria Maia de Toledo, e Maria Elidia Soares Rodrigues, da Escola Alessandra Pesato. E na socialização de boas práticas, tivemos a professora Eliene Márcia Figueiredo Bugatti e da aluna Elis Sampaio Napolitano, da Escola Maria de Almeida Xeredor. Então, aqui nós temos as cinco macrocompetências e as 17 competências socioemocionais, que vale a pena dar uma relembrada sobre este assunto. Amabilidade diz respeito à capacidade de conhecer pessoas e ser afetuoso, solidário e empático, ou seja, ser capaz de colocar-se no lugar do outro. A abertura ao novo diz respeito à capacidade de uma pessoa ser flexível, apreciativa diante de situações desafiadoras, incertas e complexas. Tem relação com a disposição para novas experiências estéticas, culturais e intelectuais. Autogestão diz respeito à capacidade de ter foco, responsabilidade, precisão, organização e perseverança com relação a compromissos, tarefas e objetivos estabelecidos para a vida. Também está relacionada à capacidade de autorregulação, exiliência emocional, diz respeito à capacidade de aprender com situações adversas e lidar com sentimentos como raiva, ansiedade e medo. E, finalmente, engajamento com os outros, diz respeito à motivação e à abertura para interações sociais. Tivemos também a participação do PCNP Helena, com o título A Arte e as Competências Socioemocionais, como a criatividade e o interesse artístico podem ajudar você a atravessar esse período de isolamento. Já na oitava ATPC, conversamos sobre aprofundar no tema das competências socioemocionais, em reconhecer as competências socioemocionais nas disciplinas da área de linguagem e mobilizar as competências socioemocionais ao planejar as aulas, além de socializar boas práticas. Lembra-se deste slide, professor? É bem importante porque mostra o compromisso com o desenvolvimento de competências, as competências cognitivas e competências socioemocionais. É importante reforçar que, sendo as competências cognitivas e socioemocionais indissociáveis, sua mobilização também ocorre simultaneamente, fato que deve ser intencionalmente explorado a fim de garantir o perfil do estudante previsto nas competências gerais. Tivemos um momento com a professora Cláudia Cortes Campos, da Escola Albertina Helena Fortarell, que socializou uma prática realizada com os alunos do nono ano, em que foram desenvolvidas as habilidades cognitivas e as competências socioemocionais. E finalizando o oitava ATPC, falando sobre o esporte como fenômeno sociocultural e agregador, desenvolvendo valores éticos, morais e de cooperação, e como o lúdico participa intensamente da aprendizagem de nossos alunos. Em nossa nona ATPC, conversamos sobre o cyberbullying. Vamos recordar o que foi discutido nessa ATPC? Refletimos sobre as consequências do cyberbullying, conceituamos e compreendemos o cyberbullying e como prevenir o cyberbullying. Vocês se lembram o que é o cyberbullying e como evitá-lo? Vamos ver esse vídeo que fala sobre cyberbullying. Segurança na internet O cyberbullying O cyberbullying é uma intimidação que uma pessoa pode sofrer na internet, que pode ser por um blog, nas redes sociais, por um vídeo ou outros meios. A frequência destes gestos, que afetam diretamente uma pessoa, pode levá-la a uma depressão, angústia e várias outras consequências que afetam a personalidade da vítima. Alguns dos atos que pode ter uma pessoa que pratica o bullying pela internet são Ela fica atenta ao que a vítima faz nas redes sociais e busca tirar informações disso. Zomba frequentemente da vítima, fazendo com que essa fique mal na internet, usando as redes sociais e memes. Manipula outras pessoas com falsas informações para fazer com que sua vítima seja afetada. Espiona amigos, companheiros ou familiares da pessoa para conseguir mais informações dela. Para evitar ser vítima de uma pessoa assim, lhe damos alguns conselhos. Use as redes sociais ou o e-mail para bloquear a pessoa que lhe provoca o cyberbullying. Nessas redes sociais, você pode denunciar estes casos. Não responda de forma ofensiva, porque assim você ficará igual ao agressor. Salve imagens das agressões que você recebe e denuncie o ocorrido para as autoridades. Não compartilhe o conteúdo para evitar que outras pessoas sejam vítimas desta prática. Estar seguro enquanto estamos conectados na internet depende de nós. Abordamos a diferença entre o bullying e o cyberbullying, sendo o primeiro praticado de forma presencial, enquanto no segundo, o agressor se esconde atrás da tela de seu computador para atormentar a vítima. Apresentamos sete tipos mais comuns de cyberbullying. Calúnia, difamação, injúria, ameaça, constrangimento ilegal, falsa identidade, molestar ou perturbar a tranquilidade. E discorremos sobre o perfil de quem pratica o bullying, sendo aquele que o que tem fome de poder, o que busca vingança, o mau caráter, o justiceiro, o inadvertido. Trouxemos também sobre os efeitos psicológicos ocasionados pelo cyberbullying na vítima, tais como distúrbio do sono, problemas de estômago, transtornos alimentares, irritabilidade, depressão, transtornos de ansiedade, dor de cabeça, falta de apetite, pensamentos destrutivos. abordamos como podemos identificar que a criança é vítima de cyberbullying através de mudanças de comportamento que a criança apresenta e que não são comumente feitas por ela, tais como mudança no comportamento, resistência em ir para a escola, evita atividades em grupo, pertences danificados, choro por qualquer motivo, ataque de fúria e impulsividade, dor na barriga, não se valoriza, mantém-se cabisbaixo. Apresentamos o que a lei diz sobre a prática de cyberbullying, o qual é considerado crime, podendo responder por calúnia, difamação e injúria. na 10ª TPC, trouxemos o ensino híbrido. Nessa abordagem, tivemos como objetivos refletir sobre a configuração do ambiente de aprendizagem, ampliando a percepção sobre suas características, potencialidades e contradições, e refletir conceitos importantes para entender algumas possibilidades que as tecnologias trazem para o contexto educacional. E o que quer dizer ensino híbrido? Vamos assistir ao vídeo que aborda o assunto. O que é ensino híbrido? Não há na literatura uma única definição para ensino híbrido. Muitas são as definições possíveis e não há um consenso sobre elas. Adotamos neste curso a definição apresentada pelo Instituto Clayton Christensen, construída após a pesquisa em que catalogaram mais de 100 exemplos de modelos de ensino híbrido. O ensino híbrido é um programa de educação formal que reúne o ensino online e o ensino presencial. Trata-se de uma abordagem metodológica na qual o aluno aprende por meio do ensino online com algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o modo e ou o ritmo de estudo. E aprende em uma localidade física supervisionada, ou seja, na escola. O controle do modo e do ritmo de aprender, por exemplo, são muito importantes porque nem todos os alunos aprendem da mesma forma. Alguns estudantes podem aprender rapidamente, por meio da leitura de um texto. Outros podem preferir um vídeo para compreender melhor um determinado conteúdo. Essas modalidades acontecem em situações reais de ensino. Ou seja, o que acontece online não está desconectado do que acontece em sala de aula. O que acontece em sala de aula deve interagir com o que acontece online e vice-versa. Como peças de um quebra-cabeça, essas formas de ensino se complementam, se tornam um todo integrado. Conectar o que acontece online com o que acontece presencialmente é um grande desafio. Utilizar uma lousa digital como um PowerPoint ou um Prezi para projetar um conteúdo muitas vezes não se configuram como uma proposta integradora de ensino online e ensino presencial. O mesmo vale para o uso de objetos digitais de aprendizagem ou games sem um planejamento integrador que justifique seu uso. O desafio está em planejar as estratégias de ensino online de forma conectada ao conteúdo que se planeja trabalhar presencialmente com a turma, formando um todo integrado. Podemos inferir que o ensino híbrido é a metodologia que combina aprendizado online com um offline e modelos que mesclam. Por isso, o termo blended do inglês misturar. Momentos em que o aluno estuda sozinho, de maneira virtual, com outros em que a aprendizagem ocorre de forma presencial, valorizando a interação entre pares e entre aluno e professor. E quais são os elementos da cultura escolar? O ensino é padronizado para salas de aulas heterogêneas, as interações ficam restritas à sala de aula, a separação dos discentes é feita por faixa etária, o ritmo de aprendizado é determinado pelo relógio, há uma fragmentação do conhecimento nas disciplinas e a escola está no centro da verdade a ser transmitida, ou seja, a escola é a detentora do saber. discorremos sobre o fato de que o ensino híbrido é uma mudança cultural, pois com a aceleração do desenvolvimento tecnológico tem acentuado o aspecto essencialmente mutante da cultura. Somos todos aprendizes, mas precisamos estar abertos à nova realidade. Revisitando o que o ensino híbrido nos propõe, um maior engajamento dos alunos, um maior aproveitamento do tempo do professor, a ampliação do potencial da ação educativa visando intervenções efetivas, um planejamento personalizado e acompanhamento do aluno, ofertas de experiências de aprendizagem que estejam ligadas às diferentes formas de aprender do aluno e a aproximação da realidade escolar com o cotidiano do aluno, tornando assim a aprendizagem mais interessante e efetiva para o discente. Trouxemos nesta TPC os modelos de ensino híbrido, que são modelo rotacional, modelo flex, modelo lacarte, modelo virtual aprimorado. Abordamos sobre o modelo rotacional e só para relembrar o que são cada uma delas. Na rotação por estação, a sala é dividida em estações de trabalho e cada uma delas tem uma função específica, mas que em conjunto conseguem atingir um objetivo em comum. No laboratório rotacional, os ambientes são intercalados entre a sala de aula e o laboratório de informática com o objetivo de garantir o aprendizado em aspectos diferentes da sala tradicional e com novas ferramentas pedagógicas. Na sala de aula invertida, o aluno estuda o conteúdo antes da aula com orientação do professor para se preparar para as atividades posteriores. Dessa forma, o aluno traz uma bagagem de conhecimento para a aula e compartilha para o restante da turma. Abordamos o porquê interessante utilizarmos o ensino híbrido, pois ele desafia os estudantes a serem gestores de sua aprendizagem, amplia a aprendizagem, possibilita a mudança do perfil do estudante, possibilita a inclusão digital, a inserção de estratégias didáticas diferenciadas e a educação integral. Em nossa décima primeira TPC, conversamos sobre os projetos Segunda Olimpíada de Inglês 2020 e o 23º Concerto Astra Finamax. Vamos relembrar o que são esses projetos? A Olimpíada de Inglês é um concurso cultural de caráter pedagógico e recreativo para promover a democratização do inglês no Brasil, que visa estimular o aprendizado de idioma entre estudantes e professores de escolas públicas e particulares em todos os estados brasileiros. Já o Concerto Astra Finamax é um projeto cultural muito importante para Jundiaí, pois traz concertos, orquestras regentes de renome nacional e internacional. Nesta TPC foi mostrada uma palestra sobre o projeto Concerto Astra Finamax. Em relação à Olimpíada de Inglês, iremos trazer os dados de participação e o vencedor. Tivemos 26 escolas participantes e 33 professores envolvidos, como podem ser observados na tela. Agradecemos a participação de vocês nesta segunda Olimpíada e esperamos uma ampliação para o ano de 2021. Neste slide, temos uma das evidências da participação da Olimpíada de Inglês da Escola Antônio Dutra, dos alunos Adilton Mendes, o primeiro colocado na unidade escolar, e o depoimento em inglês do Vinícius. O aluno Silvio Brassanini Jr., da EJ José Poli, foi o vencedor do Estado de São Paulo da Segunda Olimpíada de Inglês de 2020. Parabenizamos o aluno, o professor Wellington Manuel da Silva e a Escola José Poli pelo resultado obtido na Segunda Olimpíada de Inglês. Em nossa 12ª TPC, abordamos a macrocompetência na habilidade e a sua aplicabilidade em nossa prática docente. Essa macrocompetência se fez muito presente durante esse período que estamos passando e foi muito utilizada em nossa prática docente a empatia, o respeito e confiança com os nossos alunos e colegas. Amabilidade. Que competência é essa? Quais as competências relacionadas à amabilidade? Qual a importância da amabilidade do professor para a sua prática docente para a vida? Como desenvolver essa macrocompetência? Como atuar na mediação para que os estudantes desenvolvam essa macrocompetência? Vocês se lembram o que é a macrocompetência amabilidade? Vamos recordar assistindo ao vídeo. A amabilidade é uma das cinco macrocompetências socioemocionais que estão associadas a propostas de educação integral. O termo amabilidade designa, habitualmente, na língua portuguesa, a qualidade ou a característica de quem é afável, atencioso, delicado, cortês, gentil. Ser amável demonstra fundamentalmente a capacidade de se interessar pelas outras pessoas, colocando-se no lugar delas, confiando nelas e respeitando-as. As relações sociais mais prazerosas e de mais qualidade são construídas por indivíduos que são capazes de compreender as outras pessoas, tratando-as com afeto e solidariedade, ouvindo-as e revelando a disposição para sentir e avaliar uma situação pela perspectiva delas. Existem diversas competências socioemocionais no universo da amabilidade. Aqui, destacamos três delas. Empatia, respeito e confiança. A empatia é a capacidade de colocar-se no lugar de outra pessoa, conhecida ou não, oferecendo ajuda e prestando assistência de acordo com as necessidades dela. A origem dessa palavra é interessante. Em grego, patos, designador, sofrimento, paixão, emoção, enquanto o elemento em, significa dentro de. Assim, ser empático é ser capaz de sentir e pensar a mesma coisa do que uma outra pessoa, colocando-se dentro dos sentimentos e dos pensamentos dela. A empatia é importante porque, quando compreendemos as emoções e as necessidades dos outros, podemos apoiá-los de modo mais efetivo, o que ajuda a cultivar melhores relacionamentos. A segunda competência da amabilidade que queremos destacar é o respeito. Aceitar, compreender, acolher sentimentos, desejos, direitos, crenças e tradições alheias traz dois benefícios. Demonstramos respeito pelos outros, estimulando a boa convivência e aumentamos a chance de que os outros nos tratem do mesmo modo. É o que chamamos de reciprocidade. É possível tratar as pessoas com respeito de muitas maneiras, evitando julgamentos e ofensas, controlando a agressividade, falando com calma, sem gritar ou intimidar. Por fim, a confiança é a percepção de que as pessoas próximas a nós são fundamentais para o nosso crescimento. Essa competência pode se manifestar de duas formas. Quando confiamos nas boas intenções dos outros ou quando lhes perdoamos por terem cometido algum equívoco. Desenvolver expectativas positivas sobre pessoas importantes em nossa vida nos permite dar outra chance. Não se trata de ser higieno ou bobo, mas sim de encontrar pessoas para nos apoiar e para compartilhar pensamentos e sentimentos. Sem confiança, viveríamos em constante insegurança, com dificuldade de estabelecer relações estreitas com amigos e familiares. Pessoas com competências de amabilidade bem desenvolvidas criam ambientes mais acolhedores e menos violentos. Na escola, isso pode contribuir para diminuir os casos de bullying e para fazer com que os estudantes se sintam efetivamente membros de um grupo, o que potencializa a sensação de pertencimento. Para os adolescentes, isso aumenta até a chance de conclusão no ensino médio. Cabe destacar que a competência e a amabilidade é importante na prática docente, pois professores com amabilidade mais desenvolvida tendem a construir relações de mais qualidade, valorizando a autonomia e o envolvimento dos estudantes no processo de aprendizado e demonstram ter mais engajamento e satisfação com o trabalho, além de maior colaboração com seus pares. Dentro da competência amabilidade, temos uma prática que é a escuta ativa e empática. Vamos recordar o que é a escuta ativa e empática? A escuta ativa e empática é a habilidade de se conectar e se colocar no lugar do seu interlocutor, buscando um envolvimento verdadeiro com o que ele diz, suas necessidades e sentimentos. Nesse processo, é primordial ouvir com a mente aberta, sem pensar em outras coisas ou preparar uma resposta. Envolve assumir uma postura de apoio e sem julgamentos. Ainda nesta TPC, tivemos no espaço Interação a professora Daphne Hart, que falou sobre handball com o tema, brincando de handball em tempos de pandemia. Em continuidade à TPC, passo a palavra para a PCNP Rita. A 13ª TPC foi dedicada ao dia do professor. Por isso, nosso tema foi Uma viagem no túnel do tempo à educação transforma. Ela foi iniciada com uma ginástica laboral realizada pela professora Nelma Liana Oliveira da Silva, da EE professora Maria de Lourdes França Silveira. Na sensibilização, realizamos uma atividade no Padlet, chamada Túnel do Tempo, com o objetivo de resgatar os primeiros anos escolares dos professores. Em seguida, a partir da pergunta Será que existe uma única teoria que possa responder a todas as situações vividas na escola? Revisitamos as principais tendências pedagógicas, como podem observar no slide. Em cada tendência, foi abordado o papel da escola, como os conteúdos eram abordados, os métodos adotados, a relação professor e aluno, como se dava a aprendizagem e os representantes teóricos. A finalidade foi refletir sobre as concepções pedagógicas construídas historicamente e que orientam e influenciam o currículo paulista em relação aos aspectos educacionais da organização escolar. Após relembrarmos sobre as principais tendências pedagógicas, destacamos os fundamentos pedagógicos do currículo paulista dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, para reafirmar que o currículo paulista não é fruto de uma cabeça iluminada, mas sim produto de contextualização, de estudos e de reflexões sobre a educação que foram construídos ao longo do tempo. Em seguida, abordamos sobre a educação no contexto da pandemia, desafios e a tendência para o futuro. Destacando que a tecnologia que ganhou centralidade na comunicação se tornou ferramenta para a aprendizagem. Dessa forma, a escola irá incorporar parte do que aprendeu nesse período e, dependendo das circunstâncias que teremos no pós-pandemia, uma tendência é termos uma escola com ensino híbrido. No final, realizamos uma homenagem para todos os professores dessa diretoria e encerramos com a frase de Paulo Freire Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Na décima quarta ATPC com o tema Capacidade de Leitura iniciamos com o vídeo Ler Devia Ser Proibido a fim de refletirmos sobre a importância da leitura. Para nortear a discussão e o estudo proposto resgatamos um dos fundamentos pedagógicos do currículo paulista o compromisso com a alfabetização o letramento e os elementos em todas as áreas do conhecimento com o objetivo de reforçar que para garantir esse compromisso é preciso que todas as áreas do conhecimento desenvolvam a competência leitora. Para estreitar esse assunto assistimos ao vídeo A Competência Leitora na Diversas Áreas com a especialista Katia Lombra Brach E pudemos perceber na fala de Brach que a escola tem um grande desafio como instituição que trabalha intencionalmente com o ensino da leitura. Nesta perspectiva trouxemos o texto Letramento e Capacidades de Leitura para a Cidadania de Roxane Rojo Neste a autora faz um resgate das teorias de leitura que foram se construindo ao longo do tempo Depois ela faz uma abordagem da leitura como interação e após faz uma síntese das capacidades de leitura Assim com o objetivo de abordar as capacidades de leitura com foco no planejamento intencional das aulas de leitura para o desenvolvimento da competência leitora falamos do conjunto de capacidades de compreensão ativação de conhecimentos prévios levantamento de hipóteses checagem de hipóteses localização e registros de informações comparação de informações generalização e produção de inferências locais e globais e também do conjunto das capacidades de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto interpretação e interação Falamos da recuperação do contexto de produção do texto definição de finalidades e metas da atividade de leitura percepção de relações de intertextualidade percepção de relações de interdiscursividade percepção de outras linguagens elaboração de apreciações estéticas e ou afetivas e elaboração de apreciações relativas a valores éticos e ou políticos cada capacidade de leitura foi estudada para isso focamos em como utilizá-las e qual a importância do uso intencional de cada uma delas antes durante e depois da leitura de um gênero em continuidade realizamos uma modelização didática de leitura com o objetivo de fomentar a reflexão sobre o ensino das capacidades de leitura no texto ler devia ser proibido de guiomar de gramon essa atividade foi dividida em antes durante e depois da leitura e exploramos em antes da leitura e durante a leitura as capacidades de compreensão e depois da leitura com as capacidades de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto interpretação e interação o objetivo dessa TPC foi o de reforçar que as capacidades de leitura devem ser ensinadas para que os estudantes sejam capazes de participar das práticas sociais mediadas pela leitura e a escrita de forma autônoma e protagonista mas para isso a exploração da leitura de diversos gêneros em todos os componentes das áreas do conhecimento é imprescindível e a única maneira de efetivarmos na prática o compromisso com a alfabetização o letramento e os multiletramentos em todas as áreas do conhecimento conforme indicado no currículo paulista 15ª TPC a taxonomia de Bloom revisada e o currículo paulista recuperação e aprofundamento nesta TPC foram realizadas uma sensibilização a partir do vídeo muito desgaste sem planejamento com o objetivo de provocar a reflexão sobre a importância de planejar na sequência foi realizada a atividade no Pedrate com dois questionamentos sendo o primeiro sobre o vídeo e o segundo com a pergunta qual a importância do planejamento por que planejar para sistematizar a atividade trouxemos o vídeo planejar escolher abdicar de Mário Sérgio Cortella que confirma que planejar é imprescindível em todos os momentos por isso na escola e na sala de aula não é diferente dessa forma antes de planejarmos deve-se ter em mente os objetivos que se pretende alcançar para que o planejamento não passe de uma metáfora e a ação não surja como mais uma e sem êxito na sequência realizamos uma breve contextualização sobre quem foi Benjamin Samuel Bloom trabalhamos o conceito da taxonomia o seu objetivo e suas vantagens dentro do contexto educacional a partir desta etapa estudamos a taxonomia de Bloom revisada assim exploramos as três dimensões propostas por Bloom a partir dos domínios cognitivo afetivo e o psicomotor falamos de cada um deles de forma detalhada e da diferença entre a taxonomia de Bloom original e a revisada no entanto nosso foco foi fazê-los conhecer e compreender a taxonomia de Bloom revisada fomentando a reflexão sobre os objetivos educacionais dessa taxonomia e como ela pode contribuir na prática didática visando o desenvolvimento das habilidades previstas para o ano e segue e principalmente das habilidades essenciais considerando o processo de recuperação e aprofundamento após passamos para o documento orientador recuperação e aprofundamento nos componentes além de língua portuguesa e matemática tivemos como objetivo apresentar explorar e explicar a vocês professores da área de linguagem as etapas que estruturam este material são elas etapas da metodologia de recuperação e aprofundamento sugestão de rotina para as aulas focadas na recuperação e no aprofundamento recuperação e aprofundamento no centro de mídias código alfanumérico do currículo paulista e sugestões e exemplos para etapa e componente curricular como complementação e visando a construção do planejamento dessas aulas apresentamos um modelo de um roteiro na disciplina de educação física este roteiro contemplou as etapas ativação inicial desenvolvimento finalização avaliação e devolutiva conforme orientação do documento cabe ainda ressaltar que o planejamento dessas atividades foram articuladas a taxonomia de Blum revisada 16º TPC abertura ao novo como e o porquê se adaptar às mudanças nessa TPC foram realizadas uma sensibilização a partir de um vídeo com o depoimento de Deborah Coker para refletirmos sobre a importância de estar aberto ao novo em seguida foi realizada a atividade a partir da pergunta o que significa estar aberto ao novo deste ponto demos início ao estudo da abertura ao novo considerando os seguintes objetivos compreender a macro competência abertura ao novo e conhecer as competências relacionadas a abertura ao novo para revisitarmos essa macro competência vamos assistir ao vídeo abertura ao novo produzido pelo Instituto Ayrton Senna vamos falar sobre a abertura ao novo trata-se de uma das cinco macro competências socioemocionais que compõem as premissas da educação integral o termo abertura designa a ação de abrir podemos abrir uma porta um livro os olhos por uma ampliação de sentido abertura no campo do pensamento é estar disponível para conhecer novas ideias olhando para o desconhecido e buscando o que é diferente daquilo a que estamos acostumados a macro competência da abertura ao novo associa-se a situações desafiadoras incertas complexas em que precisamos ser flexíveis diante do que ainda não conhecemos e demonstrar interesse por isso trata-se da propensão a aceitar e admirar novas experiências estéticas culturais e intelectuais são muitas as competências socioemocionais mobilizadas em situações que demandam da capacidade de abertura ao novo vamos nos concentrar em três delas curiosidade para aprender imaginação criativa e interesse artístico a curiosidade é um desejo intenso de ver ouvir conhecer experimentar ela nos motiva a pesquisar e a procurar respostas por isso dizemos que ela é o motor do aprendizado quando somos curiosos reunimos novos interesses e exploramos mais e melhor o mundo assim passamos a conhecer mais sobre as pessoas os animais os objetos os fenômenos isso é muito importante para a resolução de problemas a imaginação criativa permite que a partir dos dados que temos na memória sejamos capazes de imaginar e de criar algo novo é uma espécie de rearranjo de informações em que vamos fazendo ajustes aprendendo com as falhas e construindo o que até então não existia encontrando soluções inovadoras para problemas comuns por exemplo a expressão popular pensar fora da caixa se relaciona com a imaginação criativa essa competência nos ajuda a fazer as coisas de uma forma diferente mesmo que isso pareça estranho ou incomum a terceira competência da abertura ao novo que queremos enfatizar é o interesse artístico a arte é uma forma de representação do mundo que procura despertar prazer encantamento satisfação nos espaços formais ela pode trabalhar com elementos visuais como a pintura a escultura a arquitetura grafite ou design verbais como a literatura sonoros como a música e com tudo isso misturado como o teatro ou o cinema a arte também se manifesta em qualquer tarefa ou atividade em que há preocupações estéticas essa competência permite produzir valorizar admirar e apreciar produções artísticas fazendo com que as pessoas se expressem de várias formas isso nos agrada nos diverte e além de nos conectar com outras pessoas faz com que possamos descobrir formas diferentes de expressar ideias pensamentos e emoções pessoas que são curiosas e demonstram imaginação criativa e interesse artístico tendem a desenvolver suas habilidades cognitivas melhorar as próprias notas e a faltar menos às aulas ah, e há mais uma coisa que costuma causar surpresa como quem está mais aberto ao novo aprende mais cria mais e se expressa melhor essas pessoas apresentam mais chances de cumprir metas na vida profissional futura em continuidade para o estudo sobre a importância de o professor estar aberto ao novo o desenvolvimento e a realização da mediação da macro competência abertura ao novo em como redesenhar estratégias e discutir sobre um possível legado pós-pandemia realizamos alguns questionamentos que iremos retomar de forma breve na primeira pergunta qual a importância da abertura ao novo do professor para o seu fazer docente a intenção foi mostrar que professores mais abertos ao novo tem paixão por aprender entender e explorar novas ideias e isso foi feito a partir de estudos científicos na questão como desenvolver essa macro competência apresentamos possibilidades e propostas para o desenvolvimento dessa macro competência e vimos que é preciso sair do convencional e pensar em novas formas de fazer algo e para isso é necessário lançar mão do pensamento divergente e do pensamento convergente já na pergunta como atuar na mediação para que os estudantes desenvolvam essa competência a ideia foi apresentar sugestões e dicas para a mediação pedagógica e como planejar atividades com foco no desenvolvimento socioemocional dos estudantes em diferentes contextos sejam em sala de aula ou no ensino remoto para a pergunta como incorporar o que foi aprendido durante a pandemia para redesenhar estratégias para mudar nossa forma de ensinar e de aprender trouxe a aula da especialista Cintia Sanches com a finalidade de enfatizarmos e reforçarmos que a tela entre nós precisa se abrir para o novo de forma produtiva e significativa a favor da transformação quanto à pergunta o ensino híbrido será o legado da pandemia para a educação pontuamos que ainda há muitas incertezas e que projetar como será a educação daqui para frente é algo complexo assim para fomentar a reflexão sinalizamos que a única certeza é que definitivamente a educação não será mais a mesma após este período por isso precisamos estar abertos ao novo sem medo de errar e de recomeçar bem chegamos ao final dessa retrospectiva afinal para que serve retrospectiva ela serve para mapear falhas e benefícios em relação a um determinado processo em um período de tempo aqui o processo considerado foi o da formação continuada afinal a formação não se constrói por acumulação de cursos de conhecimento ou de técnicas mas sim através de um trabalho de reflexibilidade crítica sobre práticas e de re e construção permanente de uma identidade pessoal a formação vai e vem avança e recua construindo-se num processo de relações ao saber e ao conhecimento dessa forma cabe ressaltar que as reflexões aqui são preliminares e partem de um constante ir e vir de ação reflexão ação visando ao desenvolvimento de uma prática cada vez mais fundamentada e condizente com as necessidades do atual ambiente educacional assim consideramos que a formação continuada por meio da prática reflexiva oferece aos educadores possibilidades concretas de ampliar conhecimentos rever o que sabe e o que ainda necessita conhecer para aprofundar seus estudos teóricos e aperfeiçoar sua prática neste ano a área de linguagens passou por várias mudanças a primeira a se aposentar foi a Irene PCNP de língua portuguesa depois de um tempo a Helena PCNP de arte e agora no final do ano teremos a aposentadoria dos PCNPs Bet de língua inglesa e do ESDRAS PCNP de educação física nós que aqui ficamos só temos a agradecer pelos momentos únicos que envolveram estudos aprendizagem trocas companheirismo principalmente a amizade estejam certos que aqueles que passam por nós não vão sós não nos deixam sós deixam um pouco de si levam um pouco de nós sejam felizes nesta nova etapa aqui estão as nossas referências obrigada até a próxima formação bom trabalho a todos tchau 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 tchau